A Maristé já está aqui porque ela bateu um papo mais uma vez no Chamada do Bem nesta terça-feira. Mas antes, previsão do tempo. Aqui é assim, Maristé. Vamos lá. Frio, vem para Santa Catarina. Frio, Fernando. A gente está sentindo frio já desde cedinho hoje. Agora, durante o dia, dá uma amenizada e está assim em todas as regiões. É claro que na Serra e no Oeste, aí a coisa está mais fria por lá. A mínima é de 3 na região Oeste e de menos 3 na região da Serra. Descendo um pouquinho no sul do estado, a mínima é de 5 graus. Subindo para a Grande Florianópolis, hoje de manhã tinha 8 graus por aqui. Região do Vale Itajaí, 4 e na região Norte, mínima de 8. Mas esquenta na faixa litorânea. Olha só, chega a 22 aqui na Grande Florianópolis e no Norte, máxima de 24 graus. Nas outras regiões, as temperaturas ainda ficam amenas. Agora, a partir dessa madrugada, aí sim, nós teremos a atuação de uma massa de ar polar aqui em Santa Catarina. Trazendo muito frio, principalmente no início do dia, nas áreas mais altas aqui do nosso estado. E em contrapartida, mais uma vez, em torno ali do meio-dia, as temperaturas sobem com mais intensidade na faixa litorânea. E aí o sol predomina e nada de chuva ainda aqui em Santa Catarina. Ó, São Joaquim, mínima de menos 3. Jaguarina, mínima de 5. Concórdia, 5 na região Oeste. Pomerode, 6. São José, 6 também, ó. Muito frio aqui na Grande Florianópolis. E em Guaramirim, 8. Essas mesmas temperaturas, Fernando, elas também se repetem na madrugada de quarta para quinta-feira. Ou seja, muito frio nos próximos dias aí. O pessoal tem que separar o cobertor e o agasalho. Duas madrugadas frias vamos ter aí nos próximos dias.